Olá, boa tarde para você que acompanha o canal GOV. Hoje é terça-feira, 21 de maio, estamos no ar com o GOV Informa, trazendo as notícias e as ações do governo federal. E nós começamos esta edição do GOV Informa com informações da agenda do presidente Lula. Para isso, vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem as informações para a gente. Olá, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a você que nos assiste. Agenda intensa do presidente Lula nesta terça-feira aqui em Brasília. Foram sancionados dois projetos de lei pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. O primeiro referente ao PL 2288 de 2015, que altera a lei 9.434 de 1997, que estabelece a obrigatoriedade de reserva de vaga e espaço para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento. Essa lei foi apresentada em 2015, mas somente no ano passado foi reaberto o prazo para emendas ao projeto no Congresso Nacional. A matéria foi encaminhada no começo deste mês para sanção e, a partir de agora, muda as regras de transplante de órgãos, tecidos e parte do corpo para fins de transplante e de tratamento, portanto, aumentando a prioridade. Outro projeto sancionado pelo presidente Lula é referente ao PL 1822 de 2019, que altera a lei Maria da Penha e determina o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei é resultado de um projeto apresentado em 2019 por Fabiano Contarato, líder do PT no Senado. Portanto, com a sanção agora será obrigatório o sigilo para o nome da mulher ofendida. Mais cedo, o presidente Lula também participou da tradicional abertura da Marcha dos Prefeitos, evento que acontece todos os anos aqui em Brasília. Aos gestores municipais, Lula falou sobre a renegociação das dívidas previdenciárias e a criação de novas regras para o pagamento de precatórios. Lula também destacou o PAC Seleções, lançado pelo governo federal, que permite que prefeituras de todo o país indiquem obras, projetos e programas em diferentes áreas. Vamos ouvir o presidente. Nós resolvemos fazer o PAC Seleções. O que é? É você fazer uma seleção entre todos os 5.700 prefeitos desse país para ver quais as pessoas que têm o melhor projeto para receber o dinheiro. Possivelmente tenha sido a atitude, meu caro presidente Pacheco, meu caro presidente Lira, possivelmente tenha sido a atitude mais republicana já feita na história deste país, em que a gente não pergunta de que partido é o prefeito. A gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade. A gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é com base nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. O presidente também destacou o financiamento do governo na atenção primária, principalmente no aporte de mais de R$ 4 bilhões em equipes de saúde bocal para os municípios. Novo modelo de financiamento da atenção primária. Todos os 5.570 municípios brasileiros receberão incremento do custeio para equipe de multiprofissionais e saúde bucal. O investimento é na ordem de R$ 4 bilhões e R$ 300 milhões, até repassado pelo Ministério da Saúde. O recurso começa a entrar na conta das prefeituras na semana, já deve ter entrado, 20 de maio, então já deve ter começado aqui na conta da prefeitura. E logo mais o presidente Lula se reúne com representantes da Associação Brasileira da Indústria Química aqui no Palácio do Planalto. Roberto. Olha, Pablo, e esses recursos para a saúde bucal são um tema que, de certa forma, dialoga com o que você falou dessa articulação, esse apoio aos municípios, né? Afinal, todo esse recurso vai ali para a gestão municipal, né? Isso deve ter um impacto muito positivo na saúde nos municípios brasileiros, não é? Certamente, mas para isso as prefeituras, elas precisam cadastrar quais são as prioridades, os programas que as prefeituras municipais, elas possam participar e para isso é preciso fazer um cadastro no sistema do governo federal para, então, o valor a ser usado chegar, então, nos municípios e para a população, principalmente. Muito bem lembrado. Pablo, obrigado pelas informações. A gente volta a falar mais tarde. Rio Grande do Sul, agora, o ministro da cidade, Jader Filho, fez um pedido para os prefeitos de cidades em estado de calamidade ou emergência para que enviem as solicitações ao governo federal. Isso por meio de um formulário que pode ser acessado de forma online pelos gestores locais. Rio Grande do Sul sofreu a maior tragédia climática da sua história. E nós temos hoje 42 municípios que estão em estado de calamidade e mais de 300 municípios que estão em estado de emergência. É muito importante que os prefeitos preencham o formulário que está dentro do site do Ministério das Cidades, no www.gov.br.cidades, dando as informações das famílias que tiveram as suas casas ou destruídas ou que têm as casas condenadas, para que a gente inicie o processo de levantamento para saber quantas casas serão necessárias a serem construídas ou serem adquiridas no Rio Grande do Sul para que a gente possa destinar a essas famílias. É muito importante que os prefeitos deem entrada o quanto antes dessas informações. Amanhã nós faremos uma conversa com 18 prefeitos que já deram entrada no formulário para a gente poder entender as suas necessidades, as particularidades de cada um desses municípios para que a gente possa iniciar esse processo. Então a gente reforça para que os prefeitos deem entrada logo nas informações, nos formulários, para que a gente o quanto antes possa atender a essas famílias que precisam dessas casas. Saúde para a população gaúcha. A ministra Anísia Trindade anunciou a destinação de mais 200 milhões de reais para ampliação e manutenção da assistência em saúde no Estado. Ao todo, a pasta já destinou mais de um bilhão e meio de reais ao Rio Grande do Sul. Serão publicadas amanhã as portarias. Nós estamos destinando um total de 202 milhões e 200 mil reais ao Estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. Algumas dessas ações já estavam em curso antes do desastre ambiental, dessa grande inundação, no caso das ações que eu estou chamando de reconstrução, mas que foram aceleradas e aperfeiçoadas nesse processo. Conectividade com o Sul. As companhias aéreas vão poder emitir bilhetes de passagens a partir de amanhã usando a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, como um aeroporto comercial. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, explicou hoje em coletiva imprensa no Estado como os voos serão operados. A partir da semana que vem, serão seis voos diários diretos para Canoas. Nós temos hoje já 38 voos em seis aeroportos do Estado do Rio Grande do Sul, 38 voos semanais. E a partir da próxima semana a gente começa com seis voos semanais, opa, seis voos diários, aqui no aeroporto em Canoas. Nós vamos ter aí condições de transportar 6 mil passageiros aqui, e mais 24 mil passageiros nos aeroportos do interior. A partir da semana que vem, nós já vamos ter condições de 30 mil passageiros por semana, já é um avanço importante, né? E esse trabalho vai se ampliar. É só o início da utilização da base aérea de Canoas. E a companhia Latam anunciou hoje que, na segunda-feira da semana que vem, 27 de maio, já inicia a operação comercial na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vão ser 12 voos semanais operados pela empresa. O Gov Informa fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal para você. Quer saber mais? Baixe o nosso aplicativo, Canal Gov. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau!